Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, nós vamos iniciando mais uma semana de atividades e a gente continua estudando em casa, tá? Antes da gente iniciar nossas atividades, eu gostaria de dizer para vocês que a Prof está muito feliz, muito mesmo. A Prof olhou lá na nossa plataforma, tem muitas crianças que estão fazendo a decolutiva das atividades lá pelo portal. A Prof já olhou, já fez o retorno e, olha, vocês estão de parabéns! Continuem assim, tá bom, crianças? A Prof fica muito feliz, muito feliz mesmo, tá? Então, vamos começar? Hoje é dia 29 do mês 6, que é o mês de junho, ainda não acabou, está no finalzinho, de 2020. Hoje é segunda-feira. E hoje, antes da gente iniciar a atividade, vamos fazer uma oração? Então, vocês vão juntar as mãozinhas e vão fazer a oração, tá bom? A Prof vai fazer uma oração hoje que é um pouquinho diferente, a oração da criança, tá? Então, fechem o olhinho. Oração da criança. Querido Deus, gosto muito de você, gosto do papai, da mamãe e de todos os meus irmãos, de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostam de você. Obrigado, Deus. Você era muito bom. Amém. Então, a gente tem que fazer a nossa oração diária, né? E eu espero que vocês também, aí do lado, aí desse lado aí, na casa de vocês, vocês agradeçam todos os dias pela família, por ter acordado, pelo alimento que a gente come, a gente tem que agradecer sempre. Então, agora, a Prof vai apresentar a letrinha que nós vamos trabalhar essa semana, tá? Eu tenho certeza que vocês já conhecem. Essa é a letrinha G. Olha aqui. E ela também é bem fácil. Eu acho que vocês já estudaram no ano passado, mas a gente vai relembrar essa letrinha e vai treinar ela, tá? Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, se a Prof juntar a letrinha G E a letrinha A? Estou juntando aqui, ó. Qual sílaba aqui vai formar? Gá. O G e o A. Gá. Então, vou separar para formar outra letrinha. Se a Prof juntar a letrinha G E o E vai ficar G, G, de gelatina, de geléia. Se a Prof juntar o G e o I, vai ficar G. O que será que dá para a gente escrever que tem essa sílaba aqui? G. Dá para a gente escrever um nome. Giovanni. Giovanna. E eu vou falar uma palavrinha agora Que a sílaba G vai ficar no meio da palavrinha. Página. Página de um livro, de um caderno. Tem a sílaba G. Se a Prof juntar o G e o O, vai ficar G. G. De gosto, de goma. Vou separar. Se a Prof juntar o G e o U, opa, a Prof maluca. O G e o U vai ficar G. Algumas crianças se confundem com o sonzinho do G Quando ele junta com outra vogal. Se a Prof juntar o G e o U, fica G. Tem crianças que se confundem e fala Ju. O Ju é com outra letrinha, tá? O sonzinho muda em algumas sílabas, certo? O G e o A, Gá. O G e o E, G. O G e o I, Gi. O G e o O, Go. O G e o U, Gu. E o G e o O, Gão. O Gão, Gão, certo? A Prof vai juntar aqui, ó. O G e o O, só que aqui a Prof não tem o acento. Vocês lembram, né? Que não pode esquecer do acentinho para formar a sílaba Gão. Aqui a Prof não tem porque essas letrinhas são móveis, tá bom? Então, o que eu posso escrever que tem o Gão no final? Fogão. Deixa eu ver. Ah, tem várias palavrinhas que a gente pode escrever. Lembrando que quando tem o Uão no final, anexado com alguma consoante, ele geralmente aparece no finalzinho das palavras. Não pode esquecer disso, tá bom? Então, a letrinha da semana é a letrinha G. É muito fácil, olha. Muito fácil, tá? A Prof vai passar um vídeo para vocês que vai ensinar um pouquinho mais sobre essa consoante e a família silábica dele, tá? Dela, dessa letra. Então, é um vídeo dos Pequerruxos, tá bom? Assistam e se divirtam. Tchau. 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 Tchau.